Salve rapaziada, o Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha que algumas pessoas me pediram Que basicamente é Krauk vs THM na Batalha da Leste Eu não sei quem passou, na real não faço a minha ideia, não chegou até a minha informação de quem tenha passado Mas muita gente pediu pra eu trazer, porque teve gente que achou que foi 2x0, teve gente que achou que foi terceiro, que o resultado não foi justo Eu realmente não faço ideia, não tenho a menor noção do que aconteceu nessa batalha Se foi uma batalha neutra, se teve caráter pessoal, se foi gastação, se foi... não faço ideia o que foi essa batalha Mas pediram pra eu trazer e... estranho, é bem surpreendente na real, uma batalha como essa Eu nunca quis esperar, esperava, tipo assim, nunca imaginei uma batalha entre Krauk e THM na Leste Tá ligado? Acho bem aleatório assim, porque... sei lá mano, mas vamos ver isso aqui né Krauk vs THM na Batalha da Leste, do nada o Krauk apareceu lá né, vamos ver 3, 2, 1... Demorou que eu já começo, esse adversário na minha frente eu atravesso Por isso que você já é em casa, você pisa fora pro troque Que hoje você tá dentro da minha casa E eu vou te mostrar o que é disciplina Vou mostrar pra você como que se faz a rima Por isso que o verso eu já acompanho Na terra do nunca, você não vai ganhar de mim, acorda do sonho Até porque meu nome não é Peter Pan Tá ligado que eu sigo, nessa porra vira fã Volou até pra eu pisa fofo, desculpa o estrago Não consigo, onde eu piso nessa porra, mano, eu sempre faço estrago Cê tá ligado? E é isso que eu faço É na bolota do olho agora que eu te amasso Falou que é sua casa, aqui sem ladainha Onde tem rap e rimotário, a casa também é minha A casa também é sua Seja comunidade ou seja até a rua Cê olha no meu olho, cê vai pegar sua visa Porque meu olho é de medusa Nós que o pedrinho te diga Você acha que consegue, mas aqui não arruma nada Cê sabe o que eu sigo, mandando a minha levada Você é a medusa, o que que aconteceu? Hoje cê se fudeu que o Krautkin já virou Perseu O Krautkin já virou Perseu No duplo sentido dessa batalha Cê perdeu com a magra branca Cê entendeu a diferença entre nós dois na balança? Você fala de droga com uma pá de criança Tá ligado, eu não, até porque no momento eu não sou santo Mas se eu posso, eu tento dar o meu exemplo É, assim, foi um round de morno Mas o THM deu uma ramelada ali na fala Ele mesmo tá vendo que a fala dele tá meio assim Eu vou voltar no Krautkin Porque o THM se embolou, tá ligado? Então 1x0 o Krautkin 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 teve o erro ali do estrago Com o estrago no começo do round Mas depois o THM ramelou um pouco mais 1x0 o Krautkin Vamos ver Por enquanto, tranquilo E aí, camarote Vem girar com a mão pra cima Vamos que janeu Vamos girar com a mão pra cima Tá porra, mas veio o Detroit Puto nunca vai ter fit, não pode Rá, bota esse cara no Detroit Puto nunca vai ter fit, não pode Rá, bota esse cara no Detroit Rima de 3 2, 1 Rima de 3 Falou de First Jacks e eu vou com os meus Você não vai arrumar nada E o problema é todos seus Tá ligado, me entendeu? Depois explico Eu vou seguindo o pesado na rima Que eu sou mito Porque eu possuo o dom Mas não sou fosse idom Eu vou rimando pesado Rimando sempre no tom Até porque, meu mano Olha só, eu vou no beat Eu trouxe ódio igual o Ares Meu nome não é afrodite Eu deixei meu rei Levar ao mal Você vai perder pra mim Porque eu tô nesse instrumental Sabe agora que comigo Cê é linterna Você é Deus Eu sou o Coentas Porque eu sou o Deus da guerra Eu sou o Marito Esse cara é fraco Com ele eu me irrito Por isso que agora Eu João Paulo O crack é um mito Não falei que voltou No Bolsonaro Ai, rima que é mítica Falou de droga Depois falou de política Não tô entendendo, mano Deixa eu te contar Vamos mandar as rimas Na hora que rimar Sem apelar Ele falou que é mítico Vai perder no playground Cê é mítico Eu sou o Igor Que eu sou da cultura underground É, tô te matando E hoje tá nas falas Do meu pé, né? Não confunda as coisas, mano Acho que cê ouve bola Você não é underground Vai morrer no subsolo Cê tá rolando Porque tem uma diferença Você é o Deus da guerra Então segura a recompensa Ele é muito fraco Ele vai ver a maré O seu nível é opaco Cê vai botar de ré Cê falou que eu vou morrer No subsolo É que eu sou a porra da base Que vai te manter aqui de pé Mas a base não é no subsolo Tá acima Não entende Depois eu te explico nessa rima Até porque, meu mano O bagulho é que é louco Foda-se a base e o topo Derruba o castelo todo Você vai prender pra mim Que cê vai tomar pipoco Pra mim você é um MC comum E sua cabeça girar Falou que até não te matei É RATBUM RATBUM RATATÁ Na sua cara mirem Só falta atirar Cê tá rolando O que você vai fazer Se todas as suas rimas Eu fui capaz de responder Mas cê não sai vivo Eu faço R.I.A.P Agora eu já transcrevo Cê vai entender Cê me mata e eu te masturivo Essa é a diferença Cê me mata enquanto eu escrevo Boa, 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 boa Cara, esse round foi bom Os dois usaram 100% do round Depois eu falo, hein Deixar um mistério aí Depois eu falo quem acha Que ganhou o segundo Mas os dois utilizaram 100% Da pousada Chave Vamos ver o terceiro Fota 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 Fata Fota 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 É do castelo Rá-Tim-Boo, então vou engatilhar a sequência de papum Até porque é igual Cristiano Ronaldo, meu pro é espacial e hoje eu mato esse Etevaldo Ele mata o Etevaldo e vai perder pra mim quem me mostrou que ele é otário Por isso que eu não passo pano, sem castelo Rá-Tim-Boo vou ser lê mordado Sem rima e tá morgando O problema, se até morgando eu te bato e sinto pena, tá ligado? E olha só o que eu faço, vou seguindo o pesado causando esses tardalhaços Eu sinto pena quando tá na rinha, é claro que você se tibenta com postura de galinha Você enfeita, enfeita, eu seguindo o time, não veste a freita Por que minha postura é de galinha, irmãozinho? Por que eu tô dando essa moral pra um MC que é nem pintinho? Tá ligado, né meu mano? Eu vou seguindo aqui, você não vai cantar de frango Ele vai prender a linha quando o assunto é conteúdo, é igual galinha pintaria Você nunca repercutiu, passaram quatro anos o carro que me evoluiu Você que pensa, a coisa é tensa, então segurar a resposta é sua recompensa Galinha pintadinha, só que eu tô maduro Eu educo as crianças, elas que mudam o futuro Vamos ver a última resposta Eu sou o caso impotente, é o mundo do futuro Na sua vez eu mudo o presente Eu sou o meu mano, muda agora Que você tá precisando Eu sou o meu mano, até porque arrombado Eu volto assim no tipo, mato o futuro e o passado Eu sou o meu amigo, R.A.P Eu vou conquistar tudo depois de eu bater em você Então cara, você sabe que você se acostuma Depois de 2017 você não rimou porra nenhuma Foi bem equilibrado, cara Foi bem equilibrado, bem equilibrado Bem equilibrado Tava lotado a left, hein mano Aqui lotadão pra caralho Aqui nem tanto, certo? Diferentemente Levanta a mão esquerda e a direita Pronto seu cotoco Quem gostou da cima de THM Deu pra ver no visual Quer que conta? Ei! THM pra próxima fase Bem equilibrado Barulho para a Krauk Cara, eu tô vendo uns comentários dizendo Pô, foi roubado O Krauk meteu um 3x0 Que não sei o que Cara, eu vou ser bem sincero O segundo e o terceiro round Foram muito equilibrados Tipo assim Qualquer um de fato podia ganhar O segundo e o terceiro round De fato mesmo, tá ligado? Eu acho que só o primeiro round Que é nítido Que o Krauk ganhou, tá ligado? O segundo e o terceiro Foi bem difícil Eu vou falar a verdade Eu mesmo fiquei meio assim Em quem eu decidia Tá ligado? Mas bem difícil, cara Bem difícil Tô vendo muita gente reclamando Claramente quem tá reclamando É mais fãs e tal Tipo assim Tem uns comentários Que não tem nem nexo aqui, tá ligado? Falando que foi um absurdo Que não sei o que Cara, eu acho absurdo Esses comentários Porque assim Eu acho que é válido O tipo de comentário Reclamando de resultado Quando o bagulho Tá tipo muito nítido Tá ligado? Quando o cara ganhou com sobra E mesmo assim perdeu Aqui não é o caso Tá ligado? Aqui não teve sobra De nenhum dos dois lados Aqui foi extremamente equilibrado E nada fácil de avaliar Nenhum dos dois outros rounds Que nem eu disse O primeiro round Claramente deu o Krauk O Krauk rimou ali Normal Ele e o THM foram bem Mas o THM se embolou Umas três vezes O Krauk se embolou uma Os erros do THM Foram mais grotescos ali Então com certeza O Krauk ganhou o primeiro round O segundo round O que que acontece? É... Eu vou deixar pra falar Por último do segundo round Que pra mim Ele foi o mais equilibrado O terceiro round Cara O terceiro round Os dois jogaram bem Os dois souberam Articular bem O que tinham que falar Deturparam a narrativa De um Do outro Tá ligado? É... Não é Nada fácil dizer Quem ganhou esse terceiro round Eu acho que A gente tem que assumir Um pressuposto De coesão Tá ligado? Porque não tiveram Erros técnicos Nenhum dos dois Teve um flow absurdo Nada que Desse pra usar como Padrão de diferenciação Gritante Tá ligado? É... Aqui foi de fato Rima atrás de rima E o que eu posso afirmar Antes de dar a minha opinião É que o segundo round E o terceiro round Podia ser de qualquer um dos dois De verdade mesmo Podia ter dado 2x0 Crouch Assim como pode ter sido 3x0 Crouch Assim como pode ter sido 1x1 Terceiro Round Crouch Ou 1x1 Terceiro round THM Tá ligado? Qualquer resultado aqui Seria possível Qualquer um dos dois Podia ganhar Qualquer um dos dois rounds Do segundo e do terceiro no caso Só o primeiro Que é bem nítido Que é Crouch Então assim Batalha muito boa No meu entendimento Foi a melhor batalha Que o Crouch fez até agora Tá ligado? Eu acho que isso vai muito Porque também foi bate e volta O bate e volta Ele cria ali um É... Um dinamismo mais forte Tá ligado? Ele cria uma possibilidade ali De... De maior interação Em assuntos De uma forma mais rápida Mas ao mesmo tempo 30 segundos Ele permite mais freestyle Ele permite mais Construção Então eu acho que Cada modalidade Tem a sua importância Mas pro Crouch Que está voltando Ele tem a necessidade De falar Aquilo que ele quer falar De imediato Mas ele não tem a Skill De ficar falando Por muito tempo Pelo fato De estar parado Então pra ele Um bate e volta É melhor do que Um 30 segundos Tá ligado? Interessante Interessante A gente interpretar Essas paradas Até ganha Já o MC Que tá rimando todos os dias Então pra ele Tanto faz Ele vai rimar bem Em qualquer modalidade Mas eu particularmente Acho que o THM É um MC melhor De bate e volta Eu acho ele melhor No bate e volta Porque ele tem Bastante coisa a dizer Também De imediato E não de Esperar E tal A gente sempre categoriza Quem é melhor no 30 No bate e volta Pelo tipo Da pessoa Tem pessoa Que é muito Empolgada Precisa falar logo Essas pessoas São melhores Em bate e volta Tem pessoa Que gosta De guardando E que o outro Tá falando E juntando Tudo E carcar a lenha No 30 segundos E falar tudo Eu acho Que o MC Bom Ele tem que ter As duas skills Porque no nacional Ele vai precisar Passar pelo 90 45 E se ele levar Para o terceiro round Ele vai precisar Do bate e volta Então acho Que é sempre bom A gente treinar As duas coisas Cara Eu vou ser bem Sincero aqui Se fosse Para escolher Alguém No segundo round Eu escolheria O THM Tá ligado Eu votaria Um a um Eu acho Que cabe Sim Um terceiro round Mas não seria Um absurdo Se fosse 2x0 Para o Krauk Não seria um absurdo Mas cabe Um terceiro No terceiro Teve momentos Que o THM Estava na frente Teve momentos Que o Krauk Estava na frente E teve um momento Que para mim Definiu Que uma pessoa Foi um pouquinho Melhor que a outra Um pouquinho No terceiro round Se eu fosse jurado Dessa batalha Por bem pouco Por bem pouco mesmo Eu votava no Krauk Por bem pouco Só que isso aqui Tipo assim É uma opinião Muito sobre O lance Da última rima Do THM Tá ligado Eu acho que Ela foi uma rima Mais genérica Do lance de tipo Ah Desde 2017 Você não rima Porra nenhuma Não que o Krauk Tenha sido O mago Da criatividade Eu não estou aqui Para desdenhar Nenhum dos dois Mas Eu acho que foi Muito equilibrado Teve um momento Que o Que o THM Fez um ataque Mais leve Teve um outro momento Que o Krauk Fez um ataque Mais leve Por isso que eu falei O terceiro round Ficou assim Só que aí no final Pum Krauk mandou No meu entendimento A última do THM Pum Parou um pouco Aqui Era para ter feito Isso aqui Para ter passado Porque o THM Estava com uma Vantagemzinha Então quando o Krauk Fez a última dele Era só ele mandar Mais uma bala Tá ligado Só que no meu entendimento A última volta Do THM Ela foi mais Foi mais simples Tá ligado Compensação A que ele mandou Antes Que foi a do Livro Do escrevo Foi muito boa Foi muito boa Enfim Por bem pouquinho Eu votaria no Krauk Bem pouco Bem pouco mesmo Véi Papo reto Tipo assim É um detalhe mínimo Mas pode ser Que se eu fizesse Por nota Desse THM Mas assim O que vale dizer aqui Família Foda-se o resultado Tipo Foda-se Tá ligado Foi uma puta batalha boa No fim THM passou de face Passasse o Krauk Estava tudo certo Mas o que eu quero Trazer de reflexão Para vocês É o seguinte Qualquer um Aqui podia passar E quando eu digo Qualquer um Não é ficar em cima do muro É de fato Qualquer um Os dois rimaram Para porra E foi muito equilibrado Nenhum dos dois Teve uma vantagem Ou um erro Absurdo Para conseguir Diferir Um resultado A ponto de falar Não foi justo Não teve isso Foi de fato Extremamente equilibrado Em todos os pontos E aí vai muito De opinião Do assunto Que está sendo abordado Quem vocês acham Que foi melhor Tá ligado Então eu pique assim Caso o THM Veja essa minha análise Eu duvido Que ele vai ficar bravo Porque foi super equilibrado Se o Krauk Viu a minha análise Pode ser que ele Concorde ou não concorde E Foda-se Tá ligado Eu pique assim Para qualquer um Dos dois lados Foi extremamente equilibrado Independente do canal De reação Que fala aqui Do THM Ou do Krauk Foi extremamente equilibrado Independente do que você Público está comentando Foi extremamente equilibrado Então o que eu boto Como ponto final aqui Qualquer um podia ganhar Qualquer um mesmo Qualquer um mesmo Não tem resultado injusto não Tá ligado Quem está reclamando De resultado aqui É porque não sabe Nada de batalha Podia ganhar Krauk Assim como podia ganhar É THM Tá ligado Então Parem de chorar Porque o bagulho Foi super equilibrado Qualquer um merecer Esse round E é isso No meu entendimento Um pouquinho mais Krauk Mas o THM foi monstro Se ele finalizasse um pouquinho Melhor eu votava nele Mas é isso Batalha da Leste Monstro Estou devendo colar Em breve Pretendo colar lá Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Escreve no canal E me segue no Instagram De Bruno Bauher Tamo junto Satisfação E é nice